Os números foram apresentados pelo secretário de Segurança Pública com a presença do governador de Goiás e várias autoridades. O balanço trouxe um panorama da segurança no Estado nos últimos seis meses e mostrou índices nunca alcançados em redução na criminalidade com o trabalho da Polícia Civil e Militar. A queda de homicídios em Goiânia em relação ao mesmo período do ano passado foi de 55% e a solução de crimes violentos com morte chegaram a 92%, dados inéditos no Estado. A proatividade das polícias aumentou. Foram 3.200 armas apreendidas, 36 toneladas de drogas, 140% a mais que ano passado, um recorde para o país. 15 mil prisões em flagrante, 111 organizações criminosas desarticuladas, 220 quilos de explosivos apreendidos e nenhum caso de novo cangaço registrado em todo o Estado nos últimos seis meses. Com o trabalho de inteligência da Polícia Civil e ações ostensivas da Polícia Militar, houve queda de 59% em roubos de veículos, 51% de roubos ao comércio e 50% de roubo a pessoas. Nós fizemos um planejamento, fixamos metas e os números, graças a Deus, estão além das metas que nós fixamos. É um trabalho de excelência feito pelas polícias, pelo pessoal do sistema prisional, pelo corpo de bombeiros, Polícia Técnica e Científica, um trabalho de integração, não só pelas polícias, mas Ministério Público Estadual também, o apoio do Poder Judiciário, enfim. É um conjunto em prol de uma sociedade mais tranquila, de mais paz. Goiás tem ordem e lei. Essa foi uma das frases usadas pelo governador Ronaldo Caiado, que ainda elogiou o trabalho da Polícia Civil e Militar. Ele disse que a polícia conseguiu impedir muitos crimes, inclusive que aconteceriam no interior do Estado com explosões de agências bancárias. E ainda falou sobre outros casos que foram solucionados, que estavam parados desde a última gestão. São essas ações que eu estou dizendo que nós temos hoje uma polícia com total integração e com toda a capacidade de inteligência e de ação. É essa sintonia que nós construímos com que Goiás hoje fosse a referência nacional em segurança pública. Outra novidade foi o lançamento de um painel online de transparência da segurança pública. Na plataforma, qualquer cidadão poderá acessar informações de ocorrências e números sobre a produtividade da polícia.